Pessoal, Felipe Neto tá recomendando criptomoedas, olha só que coisa, hein? Isso é um negócio positivo, mas tem seus riscos, dois riscos. Primeiro, um monte de novato querendo entrar no mercado e caindo em golpe. E segundo risco, o governo não tá gostando disso não. Vamos ver a medida da comunidade europeia contra as criptomoedas, que é bastante séria. E você sabe como o Brasil copia tudo lá do primeiro mundo, corre o risco de chegar aqui qualquer dia desse. Então, essas notícias que eu vou falar aqui foram sugeridas por Martim Almeida, Gillette Amolado, Carla Zambelli, a minha MILF preferida, Imposto da Liberdade e Libertário sem Bitcoin. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Felipe Neto, pra quem não conhece, é um grande influenciador, ele tem um canal pra adolescentes no YouTube, coisa e tal. É uma coisa extremamente positiva que uma pessoa como essa esteja falando sobre criptomoedas, principalmente de forma elogiosa, ele falou mesmo que quem não investir em criptomoedas vai se arrepender, coisa e tal. Porque, é o que eu falo, esse cara atinge um público que nós libertários, nós que entendemos de criptomoedas, não atingimos. Por mais que a gente fale, por mais que a gente tenha conteúdo bacana e coisa e tal, simplesmente o público dele não vem aqui nos nossos canais, não viria de qualquer forma, porque não é interesse deles. Então, é muito interessante esse tipo de propaganda, esse tipo de coisa. Por mais que eu tenha altas discordâncias ideológicas com relação ao Felipe Neto, você sabe, né? A esquerda é esquerda, não tem jeito. Mas a questão toda aqui é a seguinte, como eu já falei pra vocês, o libertarianismo, o ancapistão, ele vai se impor mesmo com as pessoas não sendo libertárias. Não vai ser o pessoal da esquerda virando, acordando um dia, falando, olha só, eu virei libertário. Não, não vai ser assim que vai acontecer o libertarianismo, que vai acontecer o ancapistão. Vai ser a pessoa, não, eu continuo acreditando em Karl Marx, tem que dividir tudo, sei lá o quê, mas o melhor que eu posso fazer neste momento é comprar bitcoin, é defender minha propriedade privada, é me separar do governo. É isso que vai acontecer. As pessoas naturalmente vão começar a usar ferramentas fora do governo, vão se afastar do governo cada vez mais, mesmo que elas mantenham a ideologia delas. Então, por isso que eu falo, eu não me preocupo de maneira alguma em convencer pessoas a deixar de ser socialista, a deixar de gostar do MBL e outras besteiras que as pessoas podem fazer na vida. Continuem assim, não tem problema nenhum. Isso é um passo importante. Toda criptomoeda começa assim. A pessoa primeiro se olha pra isso, acha estranho, não entende, aí depois entende um pouquinho e fala, hum, interessante isso, dá pra ganhar dinheiro mesmo. Entra pelo investimento por ganhar dinheiro, esse é o passo, e depois ela percebe que a grande vantagem da criptomoeda é afastá-la do Estado. A criptomoeda não gera nada, não tem nenhuma empresa por trás, não tem nada gerando dinheiro nisso daí. O que as criptomoedas trazem é justamente o isolamento do Estado. É lógico, as DeFi tem alguma coisa gerando sim, elas têm um trabalho financeiro por trás disso, mas também elas só geram dinheiro porque justamente é tudo isso isolado do Estado, separado do Estado. Pois bem, então como eu falei, é uma coisa extremamente positiva que o Felipe Neto esteja fazendo isso, isso vai fazer muita gente entrar. Não que vão entrar, olha só, libertarianismo, e Rio, Capistão, não, eu sei que não, não tem nada a ver. É ótimo, vai pelo investimento mesmo, pra ganhar dinheiro. É isso aí, você tá no caminho certo. É isso que eu acredito, que eu vejo como o mundo do futuro. A esquerda vai continuar sendo esquerda, vai ter sempre gente acreditando na papagaiada de ecologia, não sei o que lá, igualitarianismo, todo mundo tem que ser igual, não sei o que lá. É, meu amigo, é isso daí, cara. Pensamento político é igual o cu, meu amigo, cada um tem o seu e tem uns que fede pra caralho, entendeu? Então não tem essa não, deixa o pessoal fazer e ir lá pelo caminho dele, vai pelo investimento, pra ganhar dinheiro, é isso daí. Segue o Felipe Neto. Bacana. Porém, a gente também tem que lembrar que isso traz alguns problemas. Primeiro que, como a informação sobre criptomoedas ainda é muito pouca, a verdade é essa, toda vez que eu faço um vídeo sobre criptomoedas aqui no canal, um monte de gente perguntando como é que eu compro, como é que eu faço. Gente, pra comprar você vai lá, vai na Binance, vai no mercado Bitcoin, vai numa corretora qualquer e compra, pronto. É a maneira mais simples. Não é a maneira menos estatal, tá? Depois você pode aprender coisas melhores, a usar bisque, a fazer o peer-to-peer, mas começa baixo, começa pequeno, começa comprando uma paradinha aí pra você ver como é que é. Não vai querer mergulhar de cabeça nessa piscina. Primeiro molha o pé, sente a temperatura da água pra tu ver se tu gosta. Compra aí sem prata de Bitcoin, vai lá na Binance, entra lá, cria uma conta e pronto. Mas enfim, ainda tem muita gente que faz, que sente falta, que não tem informação. E nisso gera um campo fértil pra pessoal que quer dar golpe. Porque como as pessoas não conhecem, eu falando aqui pra vocês, o pessoal que assiste o meu canal, conhece criptomoedas, sabe o que é, sabe que não é uma besteira, um negócio fantasioso. Mas, gente, a nossa bolinha aqui é uma bolinha, não tenha dúvida não. O pessoal aí fora, a grande maioria das pessoas, não tem nem ideia do que seja Bitcoin, pra que serve, como é que usa, como é que compra. Enfim, e aí você gera problemas como o pessoal lá de Cabo Frio, né? Sabe que Cabo Frio aqui no Rio de Janeiro já tá sendo chamado de o Novo Egito. De tanta corrente, de tanta pirâmide, de tanto golpe que tem em criptomoedas lá no Cabo Frio. Cabo Frio, pra quem não sabe, quem não é daqui do Rio de Janeiro é uma praia muito bonita que tem aqui perto. Os cariocas, tipicamente, quando tem um tempinho de folga, vão pra Cabo Frio, pegar a praia em Cabo Frio, que é muito melhor que a praia aqui do Rio de Janeiro. Então, é uma cidade turística, aquele tipo de cidade que no inverno tem, não sei quantas pessoas moram em Cabo Frio. Vou chutar o número, tá? Só pra dar uma ideia. No inverno moram 20 mil pessoas, no verão moram 100 mil. O pessoal vai muito pra lá em época de verão, alguma coisa assim. Enfim, proliferou muito lá naquela região esse negócio de pirâmide, não sei o que lá, um monte de coisa. E, recentemente, parece que pegaram uma quadrilha lá que fazia um golpe, que é um golpe de... Como é que é o nome do golpe? Não é pirâmide, tá? Não, não é esquema Ponzi, é um esquema Ponzi, tá? Muita gente acha que esquema Ponzi e pirâmide é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não. Então, esquema Ponzi é o seguinte, é aquele cara que fala assim, ó, eu vou investir o seu dinheiro, eu vou te dar 10% de lucratividade ao mês. Me dá o seu dinheiro aí. E aí ele pega, ele capta um monte de cliente querendo ter 10% de rendimento. E quando a pessoa quer tirar, ele devolve o dinheiro com 10% de rendimento. Ele paga. Por quê? Ele consegue pagar o cliente antigo com o cliente novo que entra. E, com isso, ele consegue manter a lucratividade, teoricamente, mas ele, na verdade, não está investindo em nada. Não tem nada que dê uma rentabilidade de 10% ao mês, consistentemente. Isso é muito difícil. Nem Bitcoin. O Bitcoin, de vez em quando, dá uns pulos, coisa e tal, mas, na média, ele tem lá o investimento. É um bom investimento, é ótimo, mas ele não é uma coisa constante que todo mês dá 10%. Não existe isso. Não tem nada de rendimento garantido em lugar nenhum, né? O esquema pirâmide é diferente, né? À medida que vai entrando, cada pessoa que entra no esquema tem que trazer mais duas pessoas para o esquema. No final das contas, as duas falam da mesma forma. Uma hora não tem mais gente para entrar no esquema e aí acaba quebrando o esquema. Aí ele não consegue pagar, some com dinheiro, acaba tudo, né? Então, no final das contas, tem semelhanças entre pirâmide e esquema Ponzi, mas, basicamente, em termos de golpe, é a mesma coisa. A questão fundamental é a seguinte, gente. Olha só. Não tem dinheiro de graça. Se alguém está te oferecendo grana de graça, um bom rendimento, não sei o que lá, meu amigo, não rola. Não tem essa, né? Então, no final das contas, parece que pegaram a quadrilha. Cara, lógico que está com muito dinheiro esse negócio todo. Tem um ex-garçom envolvido aqui que ficou milionário também nessa história. Enfim, o problema todo é esse, né? As pessoas que entram na pirâmide no início, elas se dão muito bem, cara. Não tem essa, não. É o que eu falo. É igual aquele jogo Axie Infinity, o pessoal reclamando. Deixei os faraó todo puto aí, cara. O pessoal vem aqui no meu canal e xingar. Não, o quê? Axie não é pirâmide? Ah, de repente não é não, tá? De repente é mais parecido com um golpe de esquema Ponzi, né? Porque quando parar de entrar a gente, o negócio quebra. Mas não interessa. É golpe do mesmo jeito. Então, no final das contas, fica os faraó todo puto comigo. É muito engraçado. Eu rio pra caramba com os comentários. Mas, enfim. É a mesma situação. É o que eu falo. Quem entra no início ganha dinheiro, cara. Não tem essa, não. É lógico. Ganha, sim. O problema é quem entra depois. Cada vez mais tempo que passa, a chance de quem tá entrando é se ferrar. De botar o dinheiro e não conseguir tirar. Não conseguir obter o lucro dali, né? Então, ou seja, isso é um problema que vem desse negócio de estar Felipe Neto começando a fazer esse tipo de propaganda, né? Primeiro que ele só falou sobre shitcoin até agora. Bitcoin mesmo ele não fala nada. Beleza. Tudo bem. Não tem problema. Eu acho que é perfeitamente justo a pessoa começar querendo conhecer as shitcoins primeiro, as altcoins, não sei o que lá. Ah, é divertido. Mas uma hora, meu amigo, você tem que entender que é Bitcoin uma coisa, o resto é o resto. Veja, existem algumas criptomoedas que eu acho que tem sim função, ou seja, elas servem pra alguma coisa. Elas servem, por exemplo, no DeFi pra ser usada por ali. Isso tem algum foco, vai continuar existindo, pode dar algum lucro no futuro. Agora, em termos de moeda pra substituir dinheiro mesmo, é o Bitcoin e pronto, acabou. Bom, esse é um dos problemas. O outro problema... Bom, tem aqui... Esse aqui é um lado positivo, né? O pessoal tá bastante otimista neste momento, dizendo que o Bitcoin pode bater 100 mil esse ano. Será? Não sei. Não prometam nada. Não se empolguem com isso. Eu compro Bitcoin, eu falo aqui. Por ideologia, eu mantenho minha reserva em Bitcoin. Eu compro Bitcoin sempre que eu posso. Não tenho grandes coisas porque eu sou pobre. Mas o que eu posso, eu compro em Bitcoin. E, sinceramente, hoje em dia, quem compra uma merraquinha de Bitcoin, hoje em dia, a minha visão é que vai ter muito dinheiro no futuro. Porque ainda falta muita gente da sociedade perceber o valor que é você estar longe do governo. E não, essas pessoas não vão perceber o valor porque não virei libertário. Não é isso. Elas vão perceber esse valor na prática, com o governo tirando dinheiro de todo mundo loucamente. E aquele dinheirinho que ela tinha ali no Bitcoin, o governo não consegue tirar. E aí ela vai perceber isso. E, bom, e como é que está esse negócio? E, lógico, o governo já está preocupado com isso. Evidente que está. O governo sabe desse problema. E já está tomando medidas em vários países do mundo. Lá na Europa, eu acho que é o pior caso. Na Europa, vocês sabem, há muito tempo já virou um comunistão. Já está uma União Soviética das Repúblicas Europeias. Já virou há muito tempo. Não, seria União Socialista das Repúblicas Europeias. Há muito tempo já virou um socialistão a Europa. Então, o que eles estão querendo? Olha a regulamentação que eles estão querendo fazer lá. Eles estão querendo proibir carteiras anônimas. Você entrou na Binance, por exemplo, fez uma troca. Ok, na Binance está com o seu nome aquele dinheiro ali. Não tem como você fugir. O governo consegue tirar esse dinheiro de você na Binance. Por isso que a gente fala, dinheiro em corretora não é seu. É da corretora. No momento que você quer o dinheiro para você, você transfere para uma carteira sua. Uma carteira pessoal, pode ser uma hard wallet, pode ser uma carteira no seu computador. Enfim, alguma carteira que você tenha o controle. A questão é, o governo quer fazer que, quando você for transferir o dinheiro da Binance para qualquer outro lugar, você tem que dizer para quem você está enviando o dinheiro. Entendeu? Por enquanto é só dizer para quem que é. Por quê? Porque aí eles vão começar a ligar aquela carteira, aquelas pessoas. Entendeu? Para você poder fazer esse negócio. É lógico. Eles estão achando que com isso vão controlar a coisa. Não vão. Não vão porque, à medida que isso vai acontecendo, o pessoal vai partindo para o peer-to-peer. Ao invés de você comprar via Binance, você compra direto da pessoa. É pronto. E aí não tem como o governo saber. Ele sabe que foi aquela transação de não sei quem para não sei quem. E pronto. E fica só entre carteiras anônimas. Então, uma dica importante para você ter também é o seguinte. Você ter a sua carteira que você recebe dinheiro da Binance e a carteira sua que você guarda o dinheiro de fato. Ao invés de você ter uma carteira só recebendo dinheiro dessas corretoras, porque essas corretoras, mais dia menos dia, elas vão ser obrigadas a obedecer ao governo. Não tenha dúvida. Elas são uma empresa. Elas são físicas. Tem um lugar lá, o governo pode bater na porta e fazer alguma coisa. Então, no final das contas, vão acabar precisando disso daí. Então, você tem que ter uma carteira depois da sua carteira que recebe dinheiro, porque daí o governo não tem controle dessa outra perna que você transfere a grana. Isso já é um padrão para a maior parte dos mineradores. Todo mundo já tem essa estrutura de mineração, que o nodo minerador está aqui. Aí esse nodo minerador, ele liga num outro nodo só nesse nodo. Não liga mais ninguém. É uma redezinha com esses dois nodos. E aí esse outro nodo aberto para a rede Bitcoin, justamente para evitar que você consiga ter a ligação direta do nodo minerador pela rede do Bitcoin. Porque a rede do Bitcoin, vocês sabem, ela é totalmente rastreável. Você rastreia entre endereços. Então, se você tem um endereço ligando a outro endereço, você não tem como saber quem é quem aí, se são pessoas separadas, se é a mesma pessoa e etc. Essa é a recomendação para quem vai tratar uma quantidade considerável de dinheiro. Eu nem faço isso porque o meu é tão pouco que não vale a pena. Mas se eu tivesse muita grana em Bitcoin, eu faria esse tipo de coisa. Então, isso daí, minha gente. Se preparem. No momento que você começa a ver pessoas aleatórias entrando no Bitcoin, nas criptomoedas, a tendência realmente é que você tenha um aumento significativo aí nos próximos meses. Não é garantia de nada, lógico. Ninguém sabe o futuro. Mas é o que eu falo. Não é garantia para os próximos quatro meses. Mas inevitavelmente, no longo prazo, vai ser. Não tem jeito. Cuidado com as pirâmides. Novo Egito é ótimo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https.2.2barras.ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. Vamos lá. Vamos lá.